Capítulo 6 Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça Seção 1 Do Recurso Ordinário Artigo 1027 Serão julgados em recurso ordinário, inciso 1, pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão, inciso 2, pelo Superior Tribunal de Justiça, a linha A, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão, a linha B, os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Parágrafo 1º. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do artigo 1.015. Parágrafo 2º. Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos artigos 1.013, parágrafo 3º e 1.029, parágrafo 5º. Artigo 1.028. Ao recurso mencionado no artigo 1.027, inciso 2, a linha B, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Na hipótese do artigo 1.027, parágrafo 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O recurso previsto no artigo 1.027, incisos 1 e 2, a linha A, deve ser interposto perante o Tribunal de Origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar as contrarrazões. Parágrafo 3º. Findo o prazo referido no parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade. Seção 2. Do recurso extraordinário e do recurso especial. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão, incisum, a exposição do fato e do direito, inciso 2, a demonstração do cabimento do recurso interposto, inciso 3, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Parágrafo 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até o ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido, Inciso 1. Ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame e prevento para julgá-lo. Inciso 2. Ao relator se já distribuído o recurso. Inciso 3. Ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do artigo 1037. Artigo 1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá, inciso 1, negar seguimento, alinear, a recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral. A linha B, a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Inciso 2. 2. Encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Inciso 3. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infra-constitucional. Inciso 4. Selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infra-constitucional nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036. Inciso 5. Realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que, a linha A, o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. A linha B, o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia. Ou, a linha C, o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1º. Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, caberá agravo ao Tribunal Superior, nos termos do artigo 1042. § 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno, nos termos do artigo 1021. Artigo 1031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. § 1º. Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. § 2º. Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. § 3º. Na hipótese do § 2º, se o relator do recurso extraordinário em decisão irrecorrível rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial. Artigo 1032. Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial vessa sobre questão constitucional deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. § 1º. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Artigo 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Artigo 1034. Admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Artigo 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acordam que, inciso 1, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Inciso 2, revogado. Inciso 3. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que vessem sobre a questão e tramitem no território nacional. Parágrafo 6º. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal de Origem que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo recorrente o prazo de cinco dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Parágrafo 7º. Da decisão que indeferiu o requerimento referido no parágrafo 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo interno. Parágrafo 8º. Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de Origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobre Estados na origem que vessem sobre matéria idêntica. Parágrafo 9º. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 10º. Parágrafo 11º. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão. Parágrafo 11º.